Bancadão, transação Transa-som 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 Eu avistei uma morena e uma loira do olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar sussu Ei, beleza! No baile do deles ela vai mexer no bumbum No baile do deles ela vai mexer no bumbum No baile do deles ela vai mexer no bumbum Sente só o clima! Você está no pancadão! Transação! 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 Sistema de sonorização e transação O verdadeiro som de alta definição Eu avistei uma morena e uma loira do olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar sussu Ei, beleza! No baile do deles ela vai mexer no bumbum No baile do deles ela vai mexer no bumbum No baile do deles ela vai mexer no bumbum Não adianta copiar quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae Todo mundo diz Bancadão, transação! No baile do deles ela vai mexer no bumbum No baile do deles ela vai mexer no bumbum Bumbum, bum bum, bum bum Transação! Bumbum, bum bum A sequência que todo mundo gosta de dançar Rola a pancadão, dança, som Eu avistei uma morena e um aloinado olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra gritar tudo No baile do deles ela vai mexer com o bumbum No baile do deles ela vai mexer com o bumbum Mancadão, dança, som Mancadão, dança, som Transa, som Transa, som